Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês. Então quem está acompanhando a playlist já viu que eu já fiz vários desse aqui de determinar a função horária. Mas esse daqui é fundamental. Você tem que saber a função horária de cor na tua cabeça. Você tem que saber que a função horária do movimento harmônico simples é x igual a amplitude vezes o cosseno da pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Eu falei e coloquei amplitude, pulsação e fase inicial porque são esses os nomes que são usados e são falados. Agora o que é amplitude? Amplitude. Amplitude numa onda, a onda ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, certo? Então ela tem um ponto intermediário. Você tem lá a superfície da água e você joga uma pedra. O que essa pedra faz? Ela empurra a superfície da água para baixo, a água sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas ela não desce até onde a água estava. A água estava aqui. Ela desce um pouco mais e quando ela sobe, ela sobe um pouco mais de onde ela estava. Então desse ponto aqui que com relação a mola, por exemplo, a gente chama de ponto de relaxamento, ponto de relaxo, o ponto onde não tem força puxando nem empurrando, tá? Ou o ponto onde a água, a superfície da água está parada, tá? Ela está parada, ela está em repouso ali naquela superfície, naquele ponto ali, tá? A distância daquele ponto até o ponto mais alto e a distância daquele ponto até o ponto mais baixo, o ponto mais baixo a gente chama de vale e o ponto mais alto a gente chama de pico, essa distância é o que a gente chama de amplitude, tá? Aqui no cosseno tem a pulsação. O que é a pulsação? A pulsação tem a ver com a velocidade, tá? É velocidade. Velocidade do quê? Mas não tem uma função horária da velocidade? Tem. Mas essa velocidade aqui é a velocidade angular. Lembra que o movimento harmônico simples está relacionado ao movimento circular uniforme. Então a velocidade é como se você tivesse uma partícula aqui, ó, dando voltas aqui, ó. E essa pulsação é a velocidade dessa partícula. Se essa partícula está muito rápido, essa pulsação é um valor maior, tá? Inclusive, existem, por exemplo, motorzinho, né? Você pega o motorzinho e o motorzinho fica girando, né? Aí você faz uma adaptação de uma alavanca nesse motorzinho e essa alavanca faz alguma coisa aí pra frente e pra trás assim, ó, tá? Então a alavanca, ó, o motorzinho vai girar, certo? E essa alavanca que o motorzinho vai girar vai fazer alguma coisa aí pra lá e pra cá, ir pra lá e pra cá. Vai fazer ficar indo na horizontal. Então a velocidade de rotação do motor vai fazer a diferença entre a frequência, né? Porque essa pulsação, ela tá relacionada à frequência. A frequência com que nesse trilho horizontal vai ficar indo e voltando, indo e voltando, entendeu? Então o MHS tá intimamente relacionado ao MCU. E esse W, que a gente chama de pulsação, ele tem a ver com a velocidade, a velocidade com que essa partícula gira aqui, tá? E essa fase inicial, ela tá relacionada ao quê? A onde que isso começa. Então quando essa partícula no MCU começa aqui, essa fase inicial aqui é zero, porque o ângulo é zero. Quando essa partícula começa aqui, tá? A fase inicial é π sobre 2. Quando começa aqui é π, quando começa aqui é 3π sobre 2 e quando começa aqui é zero. Não é 2π. Aí você fala, não, mas é 2π, não. A pulsação, a fase inicial, ela vai de zero até o 2π, mas não inclui o 2π. Tá bom? Não inclui o 2π. Ela é do zero até o 2π sem incluir o 2π. Porque se tiver aqui, você não vai usar o 2π, você vai usar o zero. Por quê? Porque o zero é mais fácil do que o 2π. Fazer cálculo com o zero é mais fácil. Zero mais qualquer coisa dá aquela coisa. O zero é elemento neutro na soma, né? Entendeu? Então a gente usa o zero, não usa o 2π. Agora, o que que essa fase inicial tá relacionada a... Ou melhor, desculpa. A fase inicial, quando você olha o movimento circular uniforme, fica claro onde é que é. Mas no movimento harmônico, a fase inicial fica assim um pouquinho obscura. Então eu entendo o seguinte, ó. Vou colocar aqui o movimento harmônico, tá? E aqui tem uma parede onde tá presa uma mola. Então quando... Aqui é a posição de relaxo, a posição de... Sem tensão da mola. A mola não faz força. Tá? Então a mola ficaria aqui assim, ó. Ela ficaria aqui, ó. Só que quando o movimento vai começar nesse ponto, quer dizer que você pega a mola, estica e solta. Daí ela... Ela começou aqui. Entendeu? Quando o movimento harmônico começa nesse ponto aqui, quer dizer o seguinte, que você pegou a mola, apertou a mola e soltou. Daí ela faz... Então ela começou aqui. Então a fase do começo, né, aonde que a mola tá começando, né, onde que o movimento tá começando, tem a ver justamente com, né, o movimento circular uniforme, só que a mola, como é que vai? Então se você pegar aqui e soltar, ela começou daqui e a fase inicial é zero. Se você pegou, amassou a mola até aqui e soltou, então a fase inicial, o que que é? Pi. Agora, se a fase inicial... Se o movimento da mola começou aqui, aí você fala, mas como é que vai começar aqui se tá relaxado? Você dá um peteleco. Pum! Daí vai... Certo? Ou você dá um peteleco pra lá, ó. Pum! Ela vai... Certo? Entendeu? Então se você dá um peteleco pra lá, a fase inicial é pi sobre 2. Se você tá aqui e você dá um peteleco pra lá, a fase inicial é 3pi sobre 2, tá? Porque, olha só, quando essa partícula tá aqui, ela vai pra lá. Então a fase inicial pi sobre 2 quer dizer que você vai dar um peteleco pra lá. Então ela vai começar a fazer isso aqui. Agora quando a fase inicial é aqui, ó, 3pi sobre 2, você vai dar um peteleco pra lá, porque ela vai começar a girar pra lá, entendeu? É basicamente isso. E é importante saber isso de corte, saber bem feitinho. Então vamos, tá? O problema aqui é simples. Determine a função horária desse movimento. Então essa aqui é a função horária, só tem que colocar o A, a pulsação e a fase inicial. O A, ele deu aqui, ó, amplitude de 1 metro. Pá! Fácil. É... A fase inicial. Fase inicial é pi sobre 2. Fácil. E a pulsação? A pulsação, ela está implícita aqui nesse 2 Hz. Frequência de 2 Hz. O que significa frequência de 2 Hz? Significa que ela dá duas voltas em um segundo. É mais ou menos isso, ó. 1, 2, 3, 4. Ele é mais ou menos isso. É claro que eu não tenho um medidor aqui pra saber, mas pela velocidade que eu fiz é mais ou menos isso, tá? Então, essa pulsação, ela dá pi, 2 pi voltas em um tempo que eu não sei quanto é. Então é assim, ó. A pulsação, ela é 2 pi radianos, ou seja, uma volta no período. Porque o que é período? É o tempo pra dar uma volta. Então eu pego uma volta e divido pelo tempo pra dar uma volta. Ou 2 pi vezes a frequência. O que é a frequência? É o número de voltas em unidade de tempo. Então, digamos, essa daqui é 2 Hz. Quer dizer que ele dá duas voltas em um segundo. Olha só. Então, esse aqui tá dizendo que ele dá duas voltas, né? 2 pi vezes duas voltas em um segundo. Então, se ele dá duas voltas em um segundo, ele faz 4 pi radianos por segundo. Entendeu? Então, ele faz 4 pi. 4 pi é o quê? É duas voltas. É 2 pi, 4 pi. Se eu for contar em pi, vai ser sempre pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. Então, ele faz 4 pi, ou seja, duas voltas em um segundo. É isso que a frequência tá dizendo. Isso aqui é a frequência. Então, eu tendo isso aqui, tendo isso aqui, tendo isso aqui, agora a equação horária que a gente põe em função do tempo, tá? Porque dependendo do valor do tempo que eu colocar aqui, eu vou ter uma equação. Então, amplitude. 1 vezes... A gente precisava ter escrito esse 1 aí, né? Vezes cosseno de 4 pi vezes T, mais a fase inicial pi sobre 2. Ok? Essa é a função horária do movimento harmônico simples. Agora, mais um, pra ter certeza que entendeu bem. Então, a amplitude de um MHS é 5. Então, X em função do tempo vai ser amplitude vezes cosseno da pulsação, vezes o tempo, mais a fase inicial. Tá? Então, amplitude 5. Então, vai ser X do T. Vai ser 5 vezes cosseno do quê? O período é de 2 segundos. Bom, 2 segundos, o período, quer dizer que ele faz... Ele faz 2 pi em 2 segundos. Então, eu já vou colocar direto aqui, ó. 2 pi sobre 2 vezes T, mais a fase inicial. E a fase inicial é nula. Ou seja, ele começa aqui, ó. Ele começa aqui, ó. Ele começa nesse ponto. Então, esse daqui, a pessoa puxa e solta daí. Então, a fase inicial é zero. Certo? E ajeitando melhor, então, o X do T vai ser o quê? 5 cosseno de pi vezes T. Geralmente, a gente põe entre parênteses assim. E está feita a função horária. Tá? Aqui, ó. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. Então, ficou só pi vezes T. E aqui, o 5, amplitude. Certo? Bom, você ficou com dúvida mesmo? Depois de toda essa explicação, você ficou com dúvida? Não tem problema. Vai ali nos comentários. Põe ali o momento do vídeo em que você teve a dúvida. E descreve a sua dúvida. Coloca na sua pergunta. Que eu terei o prazer de responder, tá? Lembro, para quem não me ouviu falar isso. Eu ouvi um professor falar isso. E eu achei muito justo na hora que ele falou aquilo. Aquilo me soltou para perguntar à vontade. Não existe pergunta idiota. Se ela é pertinente ao assunto. Não existe pergunta idiota. Faça a sua pergunta e eu responderei com o maior prazer. Tá bom? Então é isso aí. Não esqueça. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe com quem você conhece. O conhecimento que você tem adquirido. Os vídeos. O canal. Acione o sininho para receber as notificações. Vamos que vamos. E até a próxima. Ah, segue a playlist que está aqui, ó. Está vendo a playlist? Clica ali que você vai ver a playlist toda do movimento harmônico. Até a próxima. Tchau. Tchau.